Há 10 anos no mercado, a Temperbox se solidificou como sendo uma empresa líder no mercado em coberturas, em vidraçamento e fechamentos especiais, lutando todo este tempo para conquistar espaço e clientes. Cada desafio vencido junto de nossos clientes, somando a experiência adquirida ao longo dos anos, transformou o que seria um sonho em realidade. A Temperbox torna-se hoje no mercado presente mais que uma empresa de destaque, uma família que visa o sucesso empresarial, atuando em toda a grande São Paulo e interior. A empresa tem representantes para agilizar as necessidades dos clientes. A Temperbox realiza todos os serviços como espelhos, tampos, bisotados, fechamento de sacada, guarda-corpo, laminados e temperados, box alumínio e aço inox, com roldana aparente, vidros serigrafados, esmaltados, curvos, termoacústicos e extra clear, coberturas. A!